Música Uma das irmãs mais novas do clã Kardashian partilhou uma fotografia que está a deixar os fãs muito confusos. Kendall Jenner está envolta em mais uma polêmica. Desta vez, o motivo da confusão foi a fotografia que partilhou recentemente que deixou os fãs baralhados. A irmã de Kimi Kardashian surge com um top curtinho e cuecas, de barriga mostra, mas nem todos gostaram desta fotografia. Pelos comentários dos seguidores, percebe-se que é consensual o facto do umbigo de Kendall estar estranho. Pode ler-se nos comentários a publicação da supermodelo norte-americana, miúda, porque parece que tem suturas no umbigo. Leia também aqui. Fotos, Reuters e DR As mais lidas do momento Alô Transparency True Alô Transparency True Alô Transparency True Alô Transparency True Legenda Adriana Zanotto